E o MPDR realçou que o Partido defende a descentralização como caminho para o desenvolvimento local e coesão territorial, pois o municipalismo trouxe uma nova era de participação e desenvolvimento para Cabo Verde. O líder da bancada parlamentar, Ventuinha, enalteceu a mudança de paradigma nas relações entre o Governo Central e as autarquias, com o Executivo a pugnar por uma justa repartição dos recursos para todos os municípios do país, sem discriminação. O líder do grupo parlamentar do MPDR disse que o seu partido pugna pela descentralização como caminho para o desenvolvimento local e coesão territorial, com o municipalismo a trazer uma nova era de participação e desenvolvimento. Celso Ribeiro é taxativo e mostra-se satisfeito por ter sido os Ventuinhas a liderarem essa transformação. O Governo MPDR, liderado por o doutor Luís Curei Silva, desde o primeiro momento, transmitiu um sinal bastante claro de que o seu compromisso com a descentralização é estrutural e efetivo, em contraponto com a tacanha visão que se tinha relativamente ao desenvolvimento local e ao municipalismo, a que contribuiu unicamente para erudir a confiança e a expectativa dos caboverianos. O Movimento para a Democracia nega qualquer discriminação de municípios geridos pelo maior partido de oposição, reiterando que o Governo faz uma justa repartição dos recursos pelos 22 municípios, já que a centralidade dos municípios tem sido uma das prioridades do Governo. Entre 2016 e 2024, consolidamos uma parceria robusta com as Cámaras Municipais, que resultou em investimentos transformadores e estruturantes em todas as áreas. Neste quadro, os municípios passaram a aportar grandes investimentos e benefícios, resultante de medidas de políticas que foram tomadas por oito do Governo. E quem diz que não está satisfeito com os avanços municipais, nós só podemos considerar que é uma brejirice. O MPD, através do seu novo líder parlamentar, garante que desde 2016 o Executivo elegeu a descentralização e desenvolvimento local como o eixo e pilar fundamentais para o desenvolvimento estrutural de Cabo Verde. Segundo o líder do Grupo Parlamentar das Ventuinhas, o MPD é pelos municípios e pelas pessoas, promovendo investimentos e projetos sustentáveis para todos os 22 municípios de Cabo Verde. Houve discriminação positiva para os municípios mais pequenos, com a afetação de 100 mil contos para investimentos locais. Eliminamos a sobreposição de competências entre o Governo e os municípios no que se refere às ações juvenil e inclusão social. Introduziu-se o Índice de Coesão Territorial para identificar as simetrias regionais, orientar investimentos, combater desigualdades e promover o desenvolvimento inclusivo. Por tudo isto, os Cabo Verdeanos e esta bancada afirmam e reconhecem convictamente que os resultados adivinentes desta nova dinâmica imprimida pelo Governo e o MPD são bastante virtuosos e estão à vista de todos. Por isso, o caminho trilhado até aqui é para continuar no horizonte 2024 e 2028, com o MPD a continuar a liderar a maioria dos municípios e o Governo de Cabo Verde trabalhando para revigular e fortalecer o desenvolvimento local. O líder do Grupo Parlamentar do MPD concluiu a sua intervenção dizendo que o orçamento de Estado para 2025 afeta recursos e investimentos para os municípios em prol do fortalecimento e crescimento do poder local.